De Taquitim Bodhichambai, Bodhichambai, Bodhichambai a terra, Bodhichambai salvai a terra, O mar, o mar, De Taquitim Bodhichambai, Bodhichambai a terra, Bodhichambai salvai a mai, O mar, o mar azul, Subi mansinho, Lua cheia, Lumião Caminho, A banha terra de meu, São Vicente pequenino, Pampa abraça minha creteu, O mar, o mar, o mar, o mar, O mar, o mar azul, Subi mansinho, Lua cheia, Lumião Caminho, A banha terra de meu, São Vicente pequenino, Pampa abraça minha creteu, Obrigado.